Fala, galera do YouTube! Tá começando mais um vídeo do nosso canal, sempre em alta astral. Olha só a belezura de flor que eu trago hoje pra vocês, facinho de fazer. Mas antes da gente ir pra nossa videoaula, eu vou pedir pra que vocês se inscrevam no canal Nubia Cruz Crochê. Se inscrevam também no canal da Praia, Nubia Cruz Praias, tem o canal da Praia. Olha aí, ó, tem brindes pra vocês no canal da Praia, quem se inscrever lá, tá? Em lives que eu faço, eu faço sorteio de camisetas do canal da Praia. Vou deixar o link do canal da Praia na descrição do vídeo de hoje e nos comentários pra vocês se inscreverem no Nubia Cruz Praias. Agora a gente vai pra nossa frase do dia que é a seguinte. Siga em frente como quem não quer nada e deixe para trás tudo o que lhe faz mal. O que te faz bem, leve contigo. E o que você merece, o destino colocará na sua vida. É isso aí, galera do YouTube. Bora pra nossa videoaula? Bora! Começando nossos trabalhos, pra fazer a nossa flor, eu vou deixar essa aqui vermelha em stand by, eu vou fazer uma azul. Eu vou precisar de uma agulha 3.5, esse é o nosso barbante número 6, na cor azul. Eu inicio nossos trabalhos com 5 correntinhas. Então, vamos lá. 5 correntinhas. 1, 1, 2, 3, vou tirar o zoom aqui. 4, 5 correntinhas. Volto na primeira correntinha, faço um ponto baixíssimo, fecho o nosso cerco. 1, 2, 3 correntinhas que equivalem ao nosso primeiro ponto alto. Venho aqui dentro e faço outro ponto alto. Aqui dentro, ponto alto. Vamos fazer um total de 16 pontos altos aqui, contando com as 3 correntinhas. Então, eu já tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8, vamos lá, fazendo 16 pontos altos. Pessoal, fiz os meus 16 pontos altos, deixa eu tirar um pouquinho pra cá agora. Puxo aqui, ó, pra fechar bem o miolinho na hora da gente colocar a pérola, né? 1, 2, na terceira correntinha, fecho com ponto baixíssimo. Fechei com ponto baixíssimo, agora eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas, que equivale ao nosso primeiro ponto alto. Dou a laçada, no mesmo buraquinho que eu fiz as 3 correntinhas subir, eu faço 1 ponto alto, outro ponto alto, mais outro ponto alto. Então, formou um total de 4 pontos altos. Eu volto aqui, nessa terceira correntinha, fecho com ponto baixíssimo. Agora, eu faço 1, 2, 3, 4 correntinhas. Venho neste próximo ponto alto aqui, e prendo com ponto baixo. Faço 1, 2, 3, 4 correntinhas. Dou a laçada, vou nesse próximo buraquinho aqui de ponto alto, e trabalho 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4 pontos altos. Eu fiz meus 4 pontos altos, viro o nosso trabalho, volto neste primeiro ponto alto aqui, e faço um ponto baixíssimo. Fechando a nossa segunda pétala, faço 1, 2, 3, 4 correntinhas, venho aqui, e prendo com ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas, venho aqui, no próximo buraquinho de ponto alto, e trabalho 4 pontos altos. 1, 2, 3, vou soltar aqui o meu barbante, gente. 1, 2, 3, 4 pontos altos. Fiz meus 4 pontos altos, viro, neste primeiro aqui, eu fecho com ponto baixíssimo. Aí, eu faço 1, 2, 3, 4 correntinhas. Então, galera, é 4 por 4, eu faço 4 correntinhas, faço 4 pontos altos. 4 correntinhas, faço 1 ponto baixo. 4 por 4, que eu digo, gente, 4 correntinhas, 4 pontos altos. 4 correntinhas, prendo com ponto baixo. 4 correntinhas, 4 pontos altos, tá? Então, essa é a lógica do nosso trabalho. Eu já fiz 3, vou fazer mais 1, né? 1, 2, 3, 4 correntinhas. Venho aqui neste próximo espaço e trabalho 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4 pontos altos. Viro aqui o nosso trabalho, venho aqui, faço um ponto baixíssimo, viro novamente e faço as 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Venho aqui e prendo com ponto baixo. Gente, olha, já fizemos um total de 4, 4 pétalas. Eu vou fazer mais 4. Essa flor, ela tem 8 pétalas. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pétalas. Ficando assim, eu vou ensinar a folhinha também, tá? Olha aí que linda. Então, vamos continuar. É só seguir o mesmo processo. Quem tiver dúvida, volta um pouquinho o vídeo, vai dando pausa pra poder acompanhar, tá? Vai pausando o vídeo e vai fazendo devagarzinho. Ela é bem simples de fazer. Vamos lá, então. Estou encerrando aqui, então eu faço 1, 2, 3, 4 correntinhas. Venho aqui, na pipoquinha aqui nessa, opa, aqui em cima, fecho com ponto baixíssimo. Deixa eu pegar minha tesoura. Cortei. Esse azul é tão bonito, né, gente? Nossa, achei muito lindo. Azul royal, né? Olha aí. Pronto. Então, ficaram prontas as nossas pétalas, conforme eu falei pra vocês. Agora, eu vou dar só uma ajeitadinha aqui nela, pra ela ficar bem. Então, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pétalas, ficando assim. Vou costurar uma pérola. Galera, uma vez alguém me perguntou, Ai, Nubé, ficou faltando ensinar como costurar pérola, né? Então, tem muita gente que tem dúvida, vamos aproveitar aí, né? Já que estamos no embalo, vou mostrar aí como costurar a pérola. Essa pérola aqui, minha, é a número 8. Aqui eu tenho uma agulha. Essa pérola, gente, ela tem, ó, um buraquinho. Então, eu introduzo a minha agulha com a minha linha. A minha linha, gente, não é bem aquela branca. Mas é quase a cor da pérola, um... Aí, o que acontece? Eu vou costurar aqui no meu miolinho, tá? Vou costurar ela... Nesse miolinho. Então, a galera que ficou pensando aí, Ah, como que faz pra costurar? Não tem segredo, é só... Eu, geralmente, eu puxo aqui a... A linha lá pro outro lado, com o auxílio da agulha. E eu reforcei aqui a minha... Também pode colar, né? Quem quer colar... Deixa eu abrir aqui pra ela entrar bem, pra não ficar aparecendo essa linha aqui. Pessoal, então, olha, já costurei. Eu coloquei ela bem assim pra dentro, tá? Que era pra depois não ficar vendo aqui a linha do lado. E aí, eu fui costurando e ficou assim, ó, tá? Agora, a gente vai fazer as folhinhas. Vamos fazer a folhinha. Pessoal, então, eu vim aqui com o meu barbante verde mesclado. Número seis também. Vem aqui atrás da minha flor. Sabe onde tem esse ponto baixo aqui, ó? Eu pego as duas alcinhas desse ponto baixo. Vou amarrar esse barbante verde aqui. Vou essa laçadinha e faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Fiz minhas cinco correntinhas. Vem aqui no próximo ponto baixo aqui de trás. Aqui, ó, onde tem a minha pétala. Entre uma pétala e outra. Tem esse ponto baixo? Eu pego essas duas alcinhas do ponto baixo. E faço um ponto baixo também. Porque eu vou fazer essas argolinhas primeiro, tá, gente? Pra poder... Ai, eu soltei aqui. Eu peguei o fio pela metade, tá, gente? Pera aí. Aqui. Pronto. Agora vai dar certo. Vamos lá. Continuando. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Fiz cinco correntinhas. Venho aqui, pego meu ponto baixo por trás. As duas alcinhas do ponto baixo. E prendo com ponto baixo também. Eu já fiz, ó, uma, duas alcinhas. Nós vamos fazer o total de oito. Eu vou fazer as minhas oito e eu já volto. Pessoal, eu estou encerrando aqui. Aí, eu venho aqui, ó, no pezinho dessa primeira. Fecho com ponto baixíssimo. Ficando assim. Olha como ficou. Fiz as nossas oito argolinhas. Que é pra gente começar a fazer... Trabalhar a nossa... Nossa folhinha, né? Vamos lá. Então, vamos trabalhar a nossa folhinha. Estou aqui, eu vou aqui pra dentro do meu intervalo de argolinha com ponto baixo. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho aqui, prendo com ponto baixo. Agora, eu faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Venho aqui e prendo com ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho aqui e prendo com ponto baixo. Então, a sequência, gente, são duas... Dois galhinhos menores, que são cinco correntinhas. E esse galhinho do meio, que são sete correntinhas. Ficando assim. Agora, eu pulo aqui pra próximo intervalo de correntinhas e faço um ponto baixo, dois pontos baixos, três pontos baixos, quatro pontos baixos. Ficando assim. Porque aí vai ficar escondida a pétala lá na frente e não vai dar pra ver, tá, gente? Aí, pulo pra esse próximo intervalo e trabalho de novo o nosso galhinho. Eu faço uma, duas... Nossa folhinha, né? Três, quatro, cinco correntinhas. Venho aqui e prendo com ponto baixo. Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Ponto baixo. Formando a nossa segunda folhinha. Então, ó, do mesmo jeitinho que eu fiz aqui, que eu fiz nesse, eu vou trabalhar as demais. Porque, no caso, são quatro, né? Então, eu trabalho aqui, aqui, aqui e aqui, ó. Quatro folhinhas. E aqui, eu sempre, entre uma folhinha e outra, eu trabalho os quatro pontos baixos numa argolinha. Eu vou fazer a minha, eu já volto. Quem tiver dúvida, tá? É... Vai fazendo devagar, vai pausando o vídeo e vai tentando fazer aí. Mas é bem facinho, né? Vamos lá. Então, eu estou encerrando aqui. Aí, eu venho aqui, fecho com ponto baixíssimo. Pode ser nesse pezinho aqui desse ponto baixo, vocês fecham com ponto baixíssimo. Arremata o fio. Vamos esconder esse fio lá pra trás. Esconder lá pra trás. Então, olha só, encerrei aqui a nossa flor. Olha como ficou lindo, os galinhas, folhinhas, né? Facinho de fazer. Deixa eu vir aqui pra mostrar pra vocês como ela fica bem acabada na parte de trás também. Aí, serve pra aplicação. Não ficou linda, gente? Adorei o resultado dessa florzinha. Olha a vermelha aqui. Que graça. Vocês gostaram? Espero que sim. Quem gostou, dá joinha aí no canal. Não se esquece de se inscrever quem não se inscreveu ainda. Se inscrevam também no canal da Praia. Nubia Cruz Praias tem camisetas, sorteio de camisetas no canal Nubia Cruz Praia. Em lives que eu faço. Então, se inscreve lá. Vou deixar o link do canal da Praia na descrição do vídeo de hoje. e nos comentários pra vocês se inscreverem nesse canal aqui, que é o canal da Praia, onde eu mostro as belezas do Rio Grande do Norte, a praia onde eu moro, tá bom, meus amores? Então, é isso. Um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima videoaula. Valeu, pessoal. Tchau.